Quem diria que viste a virar Reprende tudo que me fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar Rio de Janeiro, do Amazonas Ontem teve o desafio da resenha central com a batalha do tanque, certo? Um bagulho lindo E os meninos vieram pra cá de lá, velho Então, mano, teme-se do tanque, teme-se do Amazonas Vai ter dupla foda pra caralho hoje aí, tá ligado? E é o seguinte, mano A plateia, cadê o bonezinho aí com os números? Já entregou todos os números? São 52 números que a gente distribuiu pra plateia, tá? O Lucas Shopping vai tá dando o relógio pra plateia aí hoje Então quem pegou o papelzinho, levanta a mão aí Quem pegou o papelzinho? Agora levanta a mão aqui, jogou o papelzinho fora achando que não era nada Caralho, caralho, você é fã, né? Mas aí, não percam o papelzinho, tá ligado? E a votação, que é votação não, o sorteio Vai rolar depois do freestyle do campeão Então vai ter que ficar até o final, mano Se você abandonar a batalha, vai perder a chance de pegar o relógio, mano Tá ligado? Teremos também aí Alex do Grajaú É isso aí, mano Uma camiseta aí do Alex do Grajaú, mano Pro campeão Kit pesado da Smoke Brasil, certo, mano? Tsunami Toma salva de palmas aí, mano Geral aí, mano Pra todo mundo que tá fortalecendo o corre aí Certo? Teremos meias da Storms Velho Toda semana, velho Se não tem dinheiro, pelo menos os caras saem montados aí dos kits, velho Graças a Deus, mano Temos pessoas que gostam de apoiar aí O movimento hip-hop, as batalhas Então, mano Se não fosse essas marcas aí, mano Às vezes o MC falou assim Pô, mano Da hora, ganha a batalha, pá Mas, tipo Sai com um bagulhozinho legal Leva pra casa, tá ligado, mano Da hora demais Certo? E, pô, ganha uma aldeia também, mano É a semana da fama, tá ligado, mano Os caras ganham seguidor pra caralho, mano Tá ligado? Fala aí, Yuri Quando ela ganha a semana lá, velho Eu ganhei uns 20 seguidores Eu já não posso dizer o meu, mano Tudo bem, né, Marcio? Aqui você é o hype, tá ligado? Sou nada, parço Tô brincando, tô brincando Eu ganhei pelo menos uns 10 Hype nada Aqui é trabalho, porra Mas aí, família Vamos jogar a mão pra cima aí Na vibe sincera, certo, mano? Gostaria de agradecer Todo mundo que tá aqui presente hoje As pessoas que estão na live Tá ligado? E vamos pra cima aí Não vai ter DJ ainda Porque a DJ não chegou Então vai ser batalha no beatbox do Yuri Certo, mano? Ei Palmas pro monstro aqui, mano Que sem maldade O cara tá desde os primórdios Da batalha da aldeia Satisfação, satisfação, câmera Não, desde os primórdios que eu falo É desde a primeira batalha mesmo, velho Batalha da aldeia já existe com esse cara aqui Tá ligado, velho? E, mano Era beatbox com violão Fala aí Era sempre beatbox, mano Que tava rolando, velho Que não tinha energia Não tinha porra nenhuma Só tinha vontade de fazer, mano Graças a Deus Hoje a gente não vai ter uma estrutura, mano E é isso, mano Vão pra cima Ou, algum recado importante aí? Te amo Eu também te amo, Alva É nóis Mas aí Só tem um aviso, mano Agradecer De coração, mano A todas as pessoas Que trouxeram agasalhos Tá ligado? Trouxeram brinquedos Trouxeram Mano, olha isso aqui, velho A gente tem no mínimo aqui, velho 20 cobertores Tá? Que foi doado por uma pessoa anônima E ela não quer, tipo Que fala o nome dela, velho Então, mano Uma salva de palmas aí Pra as pessoas que tão ajudando E, velho Temos aqui, velho Basicamente A gente só colocou dois aqui Mas são quase 100 pares De tênis e patetes Papetes, né, mano Pra criança, velho Que a gente vai sair pra distribuir também Tá ligado, velho Junto com os brinquedos Mano A gente Não tem que ficar só nisso aqui, tá ligado? A gente acha que, mano Isso aqui é É uma das coisas que a gente gosta de fazer, mano E é o mínimo, velho É É ter o tamanho que a gente tem, mano Pra ajudar as pessoas, tá ligado, mano? Porque muitas pessoas crescem, mano Esquecem das outras, velho Aqui é batalha da aldeia, não A batalha da aldeia são vocês, mano Então, velho Poucas ideias E, mano Continue trazendo, tá? Porque o frio, mano Vai até agosto A campanha só tá começando Que é a BDA contra o frio E eu tive um relato E eu tive um relato do irmãozinho aí, velho Que Todo dia, mano Ele saia do trampo Passava ali na estação E deixava um cafezinho Pro morador de rua, tá ligado? Que sempre tava ali, velho E, mano Fiquei super chateado, mano Que Essa semana Ele foi levar o cafezinho Pro morador de rua O cara tava morto, velho Tá ligado? O cara tinha morrido de frio, mano Sabe? Ele descobriu que o cara tava ali, mano Ninguém, tipo Se comove com uma pessoa Deitada no chão, né, velho? Às vezes Ninguém, tipo Vai lá ver se o cara tá bem E aí, velho Como você tá? Você tá com fome? Ninguém se preocupa Com as outras pessoas, velho E, mano Uma salva de palmas Pra esse menor aí, mano Que, tipo Fazia a diferença Na vida do cara Que morreu, velho Às vezes As pessoas aí Elas morrem como indigentes, né, mano Não tem nem documento Não tem família Não tem nada Ninguém sabe da existência dela, velho E essas pessoas Que aparecem aí Pra dar um cafezinho Pra perguntar como que ela tá Pra dar um bom dia Isso faz a diferença pra caralho Tá ligado, mano? E é isso, mano Poucas ideias E... É isso, mano Quantas duplas aí, Lucão? Tá contando, tá contando Trinta duplas pra sorteio Quantos... Trinta duplas pra sorteio Sessenta MCs aí na casa hoje, mano Fora os MCs do ranking Vamos lá, velho Vamos começar daquele jeitão, hein E, família Não vou nem precisar, velho Falar Tipo Da vibe, mano Galera, velho Que tá aqui Tá ligado? No front Vocês que vieram pela batalha De verdade, mano Os MCs Eles dependem de vocês, velho Se não rolar a vibe, mano Os MCs vão rimar mal Aí, tipo Velho O que que acontece? Tá ligado? Eu já vi muita edição Acontecer isso, mano O MC manda várias rimas Da hora Ninguém grita Aí o cara fala Chupa meu ovo aqui Chupa meu ovo aqui Tá ligado, mano Pô, velho É da hora, putaria É da hora, mano Mas, tipo, parece que Às vezes só arranca grito isso, mano Não, velho Vamos gritar pra cima foda Porque tem muita inteligência, mano Muita estruturação de conhecimento Nas paradas que os moleque Tá falando aqui Tá ligado? Mas é pra gritar Pra se saber o que é Tá ligado? O cara manda a referência Da mitologia O cara olha pro amigo O seu amigo grita Ele Grita Não é assim também, né, mano? Os caras gritam junto, cara Não, grita se você souber Se seu amigo souber Ele grita sozinho Mas é isso De 1 a 30, guerreiro? 28 28 28